E o Lully, ele fica sentadinho esperando o biscoito, mas tem que ficar de olho pra ele não... Amor, amor! Lully! Lully! Ah lá, ele foi e roubou a comida do outro. Bom dia, bom dia! Ah! 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 Ah da casa, eles têm sido muito legais, eles têm deixado a gente muito à vontade, a gente está sentindo realmente parte da família. A gente trocou ideias sobre vários assuntos, assim, sobre família, sobre amigos, sobre sociedade, sobre política, sobre religião, a gente está sendo, assim, tendo uma conversa bem aberta, assim, está sendo muito legal. Eles estão ensinando o grego pra gente. Eles estão ensinando o grego pra gente. Além da gente já estar aqui fazendo house sitting, não pagando por hospedagem e cuidando dos cachorros, eles estão deixando a geladeira cheia, falando, ó, fica à vontade, consome o que vocês quiserem. Aqui é legal que a gente está tendo contato tanto com a cultura grega, porque eles moram aqui há três anos e eles falam bem grego e eles estão ensinando várias coisas pra gente em grego, assim como entrar em contato com a cultura deles, porque eles são um casal de suíços, então a gente consegue entrar em contato com duas culturas ao mesmo tempo e ainda ouvi eles falando alemão, então, tipo assim, é um house sitting é muito mais do que economizar com hospedagem, é trocar experiências, é fazer uma troca muito rica, é se envolver realmente com outras pessoas elas querem partilhar a vida delas e abrir a casa delas pra você como se você fosse parte da família então house sitting é uma das melhores coisas que a gente descobriu bom, agora a gente vai alimentar os doguinhos e pra gente colocar a ração a gente tem todas as informações aqui, tem o nome dos cachorros e a quantidade aqui o balu, o grandão, ele precisa tomar o medicamento de manhã e a tarde, então a gente pega, corta um pedaço de mortadela e enfia aqui o comprimido oi Maia oi Maia vai pra cabeça oi, meu avô 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 o strome faixa a gente tem que separar então ventinho vai olhar o faixa e strome e eu vou olhar os pequenos senão eles roubam comida do outro strome é uma máquina de comer cara já terminou a roupa a comida dos outros aqui ó Milly e essa aqui arma secreta para alimentar os cachorros lá do fundo bom essa daqui a uma secreta para os cachorros lá do fundo não porque os outros não comem mas eles comem nesse momento porque eles foram criados na Jordânia eles são cachorros da Jordânia que é um lugar mais do deserto né então aproximação entre os humanos é não é tanto igual esses cachorros aqui a gente utiliza como arma para se caso eles ficarem um pouco acelerados a gente já dá um biscoitinho fica tudo bem ai só porque a gente tá filmando você fez tudo isso meu amor tá acabado depois da comida eu vou deixar esse aqui para você para eu entregar para Lula e para o Lu e para a Luna esse aqui é o do Furry ó agora vai entregar para esse pulão aqui o Lu e por que agora a gente vai entregar para o Furry e o Furry é um cachorro mais velho tá ele é um cachorro que sofreu muito durante a vida e tem um cuidado especial ele normalmente olhando para dentro da casinha tem as duas orelhas cortadas o rabo cortado ele é cheio de cicatrizes pelo corpo e não é um cachorro que sai muito ele só sai mais para para fazer as necessidades para marcar território mas ele não sai muito e tem dias que ele não come então a gente tá tendo que ter um cuidado especial com ele a gente tem que ficar muito esperto com o Lully porque ele começa lá o Lully já tá ali ó de olho na comida do Furry é bom essa é vida real né tô petisco ele não é ele não serve só para diminuir a energia agressividade deles mas também para manter longe da comida do outro olha às vezes eu acho que ele fica um pouco com medo da gente não vou ficar filmar muito vou mostrar mais por aqui para dar o espaço dele o Lully não tá comendo Lully Lully e o Lully ele fica sentadinho esperando o biscoito mas tem que ficar de olho para ele não amor amor Lully 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 lá lá ele foi roubou a comida do outro Furry você precisa comer e aí meu amor a Luna ela é toda educadinha ela senta e enquanto isso Lully comeu a comida do Furry viu é um minuto de distração o cachorro virou atenção dele foi lá e comeu a comida do outro sacanagem né E aí 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 e essa aqui é a Tainá e olha que bonitinha ela gosta de um carinho e esse é o fio fiorino e olha o tamanho da unha mostra como eles gostam de ser pegados você pegado assim ó ele pega embaixo e pega em cima ele é bem ele é maior que a Tainá e aqui a gente coloca a comida da Tainá que a comida nova né já tirei aqui para colocar o composto as antigas de ontem um fato interessante é que ela fica separada do macho porque o macho ele precisa de duas fêmeas e quando ele tá só uma com uma ele machuca ela então eles ficam separados durante o dia e durante a noite para não ter esse problema e o que você tá fazendo aí do lado do fiorino uma das melhores coisas de viajar como nomad slow travel é o contato que a gente tem com a cultura local não só com a cultura de maneira geral mas também com os lugares esses locais apresentam lugares para gente que nenhum turista vai olha ali uma areinha na maioria das praias da Grécia é que são tudo pedras em vez de areia tem algumas que são areia mas a maioria pedra então para você chegar até o mar é bom ter um chinelo um chinelo preso atrás para você poder nadar e pisar sem machucar o pé a outra tarefa que a gente tem aqui no house sitting além de alimentar os animais os cachorros e jabutis a gente tem que molhar as plantas e catar um pouquinho do cocô não sempre só duas vezes na semana porque porque o quintal aqui é muito grande então não tem a necessidade mas uma duas vezes por semana é interessante dar uma limpada geral no quintal e molhar as plantas porque tá muito calor aqui tá na média de 35 37 graus durante o dia para quem a gente pensa que tudo é flores né tem pé de tudo sem imaginar ó que é um pezinho de laranja esse aqui é um um de amora é uma oliveira um de uva e aqui um de limão amora branca já tinha visto é bem docinha aqui do fundo dos três cachorros da Jordânia o Lully a Luna e o Furry tá aqui casal que vive junto e compartilha junto ó divide as merda junto quem achou que a capitão é que tá tudo sozinha o nome é amor e 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 são os vizinhos são as plantinhas futuristas não muita coisa de né e aí e assim você vai acertar os péssimos rônia tá até sítmios com motos e não passtente é assim se passar por a reflected Marcus no coração não muita gente por aí ele vai ser solicita ou tumultos ainda tem um Bom, essa aqui é uma planta que o caputrata é diferenciada. É o manjericão, é a preferida. Olha como tá calor. O mini manjericão aqui, ele tá sem vida por causa do calor, mas a gente molhou ele e logo, logo ele fica melhor. A gente ganhou de um casal que tem uma frutaria aqui da vila. Ela deu pra gente. E aí, o que que é? Cebolinha. Esse aqui, ó, é um pé de abacate. Esse aqui é outro pé de abacate. Olha que bonitinho. E agora? Agora vamos regar aqui a região de lavanda. Tá onde fica lotado de abelha? Aqui, ó. Isso aqui é elderly. Essa árvore aqui, ó. A gente aprendeu a fazer geleia dessa flor em Portugal. Lembra? Né, meu amor? Né? É, ele não pode me ver que ele já faz isso, esse menino? Você não pode me ver que você já faz isso quando eu falo mole, meu amor? Ela veio aqui, ó, enquanto eu tava fazendo carinho nele, ó. Né, meu amor? Dominadora e cimenta, né? Tá molhando todos, amor! Ah, olha lá, ó. Beitinho. Tá molhando todos, amor! Esse aqui é o beitinho. Palhação. Agora a gente vai molhar as plantinhas daqui da frente. Balou. Ó, ele dá banho em todo mundo. Depois, a casa fica o quê? Cheia de patinha. Olha o sol ali, ó. Coisa linda. E agora, essa é a última daqui da frente que precisa ser molhada, porque ela é as menorzinhas. É uma roseira aqui. Ai, que lindo. Mais uma. A gente molha também os buracos que eles fazem, porque assim eles ficam fresquinhos. Olha lá, fazendo um... Ai, molhou! Ai, que calor. Aí eles ficam fresquinhos pra deitar. Olha lá, ó. Tá cansadinho. Esse daqui é um pedido de figo. A maioria das casas que a gente vê aqui tem um monte de pé de azeitona. Que são as oliveiras. Olha aqui no quintal quantas. Esse vídeo chegou ao fim. E se você curtiu esse vídeo, não se esquece de dar um joinha pra gente saber se você gostou e o YouTube entregar pra cada vez mais e mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você ter acesso a conteúdos de nomadismo digital, mochilão e viagem econômica. Nos acompanhe também nas outras redes sociais. E já comenta aqui embaixo o que mais você quer saber sobre House City. Até o próximo vídeo.